Música Com as redes sociais, comprar ficou ainda mais fácil. Haja ofertas tentadoras, não é? Uma pesquisa do SPC Brasil comprova isso. 65% das mulheres já mudaram seus hábitos de compra por causa das novas mídias. Veja. O Serviço de Proteção ao Crédito realizou mais uma avaliação sobre o comportamento feminino diante das influências de compra transmitidas pelas redes sociais. A instituição realizou uma série de pesquisas intitulada O Perfil do Consumo das Mulheres Brasileiras, feita em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas, CNDL. Segundo o estudo, 64,8% das brasileiras entrevistadas admitem que já mudaram seus hábitos de compra por causa das redes sociais. Ou seja, aquele post, dica dos amigos nas redes ou até um comentário sobre algum produto tiveram efeito sobre o cotidiano e comportamento de consumo dessa mulher. Com a empresária Cláudia Moura foi assim. Ela passou a verificar os comentários das redes como um filtro para escolher melhor suas mercadorias e os vendedores. Porque você vê muitos comentários a favor, muitos comentários contra, quais foram as questões que as pessoas encontraram e isso ajuda a gente a formar nossa opinião também sobre as lojas, sobre as mercadorias. Ela passou a fazer suas compras pela internet em virtude da facilidade e praticidade. E não só pelas redes sociais, mas também diretamente em sites de vendas. Olha, já faz bastante tempo que eu compro pela internet. Eu tenho vindo comprando tudo pela facilidade de encontrar vários tipos de produtos, várias marcas. A gente vê principalmente reclamação, né? Aí você já fica meio mais cuidadoso na hora de comprar, né? De acordo com os dados obtidos na pesquisa, as redes sociais são utilizadas por 94,3% das entrevistadas. A plataforma mais popular é o Facebook, citado por 89,2% das mulheres entrevistadas. Em segundo lugar, fica o YouTube e, em seguida, o Instagram. A pesquisa também abordou os temas que mais mobilizam as postagens, compartilhamentos e acompanhamento das mulheres nas redes sociais. Culinária com 65,1%, moda com 46,8% e beleza com 40,3%. Outro dado que chama atenção é que apenas 9,2% das entrevistadas acompanham as suas finanças pessoais. Nesse quesito, é importante tomar bastante cuidado para não cair no endividamento. É importante a organização da vida financeira e o melhor controle dos gastos. Perder o controle das finanças é complicado, né? Eu fico preocupado porque isso aí vai levar ao endividamento e depois pode levar à inadimplência, né? O controle do orçamento tem que ser rigoroso, principalmente para nós, mulheres, que tem coisas que são irresistíveis. E para isso, o economista tem uma dica. Com o dinheiro que eu ganho, com o dinheiro que eu tenho que gastar para a necessidade, o que está sobrando? Aí sim, em cima desse dinheiro, ela vai fazer as suas compras. A pesquisa não parou por aí. Ela identificou que, assim como Cláudia, mais de 50% das mulheres fazem avaliações de produtos na internet. Com esse resultado, é possível reconhecer o potencial das redes sociais para aprender, debater e divulgar opiniões sobre os produtos. Eu gosto, eu gosto muito, acho que facilita muito ver as novidades que chegaram nas lojas. E daí, se alguma coisa nos interessa, a gente pode até ir até a loja. WhatsApp, as lojas hoje estão divulgando bastante, mandam mensagens para a gente. Acho que a gente se sente até mais, vamos dizer assim, reconhecida, né? Nossa, está mandando uma mensagem para mim. É gostoso, eu gosto de, quando chegam as novidades, eles me enviam mensagens, eu acabo indo até a loja para ver. E se um produto me interessa muito, eu falo, nossa, lindo, amei essa bolsa, esse sapato, essa lingerie, eu acabo indo até a loja para adquirir o produto. Com o avanço das tecnologias móveis, aumenta cada vez mais o espaço de consumo das mulheres pelas redes sociais. Conforme a pesquisa, cinco em cada dez entrevistadas fazem uso de aplicativos, sobretudo as pertencentes às classes C, D e E. Óbvio que ela vai ser influenciada pelas redes sociais, não tem problema nenhum. Agora, acho que a questão toda é o seguinte, ela não se deixar levar por aquelas pessoas, comprar o que as pessoas querem que ela compre. Esse é o problema todo. Então, ela tem que ver o seguinte, eu preciso daquilo? Porque se ela não precisa, independente de ser bom ou ser ruim, se o outro comprou ou o outro não comprou, ela não vai comprar. Para quê? Eu não preciso daquilo, não vou usar. Então, acho que é fundamental isso aí, que ela possa utilizar as redes sociais. Eu acho que é muito interessante. As pessoas, como são amigas, podem dar dicas importantes, mas não comprar por impulso, e sim, sempre pela sua necessidade. Minha gente, estudos sobre a capacidade influenciadora das redes sociais indicam que existe até uma previsão de que em 2021, 41% dos consumidores serão influenciados pelas redes sociais ou deverão usá-las para realizar compras. A vacina contra o papiloma vírus humano, HPV, anteriormente exclusiva para meninas de 9 a 13 anos, agora se estende para os garotos de 12 a 13 anos de idade. Além da vacinação contra o vírus HPV, a Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos está com mais uma vacina. Segundo o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. Iniciou a vacinação contra o vírus HPV para meninos de 12 a 13 anos nas unidades de saúde da cidade. E quem nos dá mais informações é a doutora Tereza. Olá, doutora. Por que os meninos foram incluídos na vacinação contra o HPV? Esse grupo, o grupo dos meninos, é um público importante que a gente pretende proteger contra o câncer de pênis. Além disso, ele também protege contra o câncer de colo indiretamente, porque ele tem protegido, ele vai evitar a transmissão para as meninas do vírus HPV. Quem que pode procurar as unidades de saúde? Todos os meninos na faixa de 12 a 13 anos. E essa introdução na carteira também abrangeu as meninas até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, também ampliou a faixa das meninas e também foi introduzida a vacina do meningo C, que ela já era ofertada em crianças, em bebês, e agora vai ser reforçada nessa faixa de 12 a 13 anos de idade. Quantos jovens o município pretende vacinar? Cerca de 10 mil. E qual que é a documentação necessária? E onde ocorre a vacinação? A vacinação pode ser feita em todas as unidades básicas de saúde e é importante que ele leve a carteira de vacinação dele até para ter uma continuidade do histórico vacinal. Então, também um documento de identidade. Muito obrigada, doutora. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Ok, vamos para as notícias. As contas de telefone vão ficar mais caras a partir deste mês em todo o país. A decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que as empresas de telefonia fixa e móvel recolham o ICMS sobre o valor da assinatura mensal. O preço será de acordo com o Estado e o tipo de plano oferecido pelas operadoras. Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações, não haverá aumento nas tarifas. Será apenas adicionado o imposto. O Brasil vai voltar a crescer em 2017. A projeção é de que o PIB do país cresça 0,5% este ano. Porém, o nível ainda será baixo da economia mundial, que é de 3,4%. E a média dos países emergentes é de 4,6%. O prazo de entrega de imposto voltando. O prazo de entrega do Imposto de Renda de 2017 será do dia 2 de março a 28 de abril. Segundo a Receita Federal, o programa gerador da declaração estará disponível a partir de 23 de fevereiro. Já já eu volto com mais notícias regionais. O projeto cultural muda a rotina de passageiros em Cidade do Vale. Vamos embarcar nessa aventura daqui a pouquinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto